Depois do vídeo da eficácia das quarentenas, muita gente veio me questionar o porquê da Suécia estar se saindo bem na epidemia sem ter implementado nenhuma quarentena. E qual é a diferença para o caso do Brasil? Será que o Brasil poderia fazer o mesmo? Bem, a pedidos de muitos que gostaram e não gostaram no meu vídeo, hoje eu vou analisar o caso da Suécia. E eu só peço uma coisinha em troca. Por favor, antes de criticar, veja o vídeo até o final. E se você aprender alguma coisa, compartilhe o vídeo. E hoje, ao invés de comparar dois países com culturas e climas diferentes, eu vou comparar os quatro principais países nórdicos, que são a Noruega, a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia. Desses países, três implementaram quarentena e um não implementou, a Suécia. Esse aqui é o gráfico do total de mortes destes quatro países. Você consegue adivinhar qual é o que não implementou a quarentena? Se você pensou na linha azul, você está correto. A Suécia foi a que não implementou a quarentena. Então, de cara, por esses dados, a gente já consegue ver que a situação não é tão simples quanto parece. E antes de proceder com o restante da análise, eu só queria ressaltar que isso aqui são dados públicos, que eu vou deixar todos os links para os dados na minha descrição, e eu encorajo a todos a conferir os dados e refazer a minha análise. Esse aqui é o gráfico do total de casos da Suécia. E agora eu vou passar ele para a escala logarítmica. Se você não entende o que é a escala logarítmica, você pode conferir o primeiro minuto do meu último vídeo sobre a eficácia da quarentena. E assim como eu fiz no meu último vídeo, eu vou dividir isso em três tendências que eu consegui identificar. A primeira, demilitada pela linha azul, a segunda pela linha vermelha, e a terceira pela linha verde. E você pode marcar as tendências com essas linhas pontilhadas. Então nós vemos que no início da curva de casos da Suécia, seguiu um crescimento exponencial. E depois de um tempo, essa exponencial foi freada, ele passou a seguir uma outra tendência com um crescimento exponencial menor. E depois de um tempo, o mesmo se repetiu. Muito próximo ao que aconteceu no Brasil na minha análise. E assim como a análise do Brasil, eu também vou marcar aqui o ponto em que ele quebrou essa primeira tendência, esse primeiro crescimento exponencial, e passou a seguir uma tendência menos íngreme. Mas se não teve quarentena na Suécia, o que pode ter causado essa quebra de tendência? Será que é o que tanto falam? Que na verdade o vírus pararia de progredir exponencialmente por conta própria? Mas se isso fosse verdade, por que não aconteceu nos Estados Unidos? Por que lá os casos continuaram seguindo a linha pontilhada azul até próximo dos 100 mil? Bem, é verdade que a Suécia não implementou quarentena obrigatória. O governo adotou outra estratégia lá. O governo sueco tentou focar seus esforços em encorajar o comportamento correto e criar normas sociais ao invés de restrições mandatórias. Em termos práticos, o isolamento social lá não foi obrigatório, mas desde muito cedo na epidemia, o governo já focava em conscientizar a população com as informações corretas sobre o vírus. Para que assim a população pudesse respeitar as orientações de higiene, respeitasse o distanciamento social e quando pudessem, se isolassem também. E além disso, o governo também encorajou os cidadãos que pudessem trabalhar de casa para que eles o fizessem ao invés de sair para trabalhar. Então, eu poderia levantar a hipótese de que isso aqui foi casado por um isolamento social voluntário, mas será que a gente poderia checar isso em algum dado? O Google está disponibilizando dados de mobilidade de vários celulares Android em diversos lugares do mundo. Com os dados divulgados de forma pública neste site, você pode verificar por você mesmo alguns indicadores como o quanto as pessoas passaram a ficar em casa comparado com a média antes da epidemia e também o quanto as pessoas passaram a transitar em estações de transporte público comparado à média anterior da epidemia. E com isso, é fácil observar que aproximadamente uma semana antes da tendência exponencial da curva começar a frear, as pessoas pararam de usar transporte público e começaram a ficar mais em casa. Será que tem alguma correlação ou isolamento voluntário que as pessoas começaram a fazer a partir desse ponto com o freamento da curva exponencial assim como aconteceu no Brasil? Bem, eu prefiro não responder essa pergunta porque eu não quero ficar discutindo com ninguém. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode ir para os principais grupos de epidemiologistas do mundo inteiro que todos eles são unânimos em dizer que isolamento social tem uma correlação direta com o achatamento da curva de progressão do vírus. Agora, para explicar o porquê a Suécia não precisou de quarentena obrigatória e o Brasil só começou a achatar a curva quando impôs as quarentenas, nós podemos comparar os dois países. A Suécia, além de ter um bom controle de como a epidemia estava progredindo no país e dessa forma deixar o povo saber o quão feita a situação através de testes, eles também fizeram um amplo trabalho de conscientização. E por causa desse trabalho de conscientização, a população fica mais educada sobre o que ela deve fazer para evitar o vírus. Basicamente, eles ouvem as orientações da sua instituição de saúde. E por que o Brasil não foi bem-sucedido nesse trabalho de conscientização? Uma grande parcela da população ainda não acredita na severidade do vírus e, por isto, não respeita as medidas básicas de contenção. Estas como o uso de máscaras, respeitar o distanciamento social, evitar aglomerações e ficar em casa quando não seja estritamente necessário que saiam. E todo o país terá um número de novos infectados por dia. E também, todo o país, em algum momento, vai ter uma linha onde o sistema de saúde não vai dar conta desse número de infectados. A Suécia conseguiu achatar a sua curva sem necessidade de quarentena severa, apenas com um isolamento voluntário. Infelizmente, o Brasil já está chegando próximo a esta curva em várias capitais, em várias localidades do Brasil todo. E os nossos casos não estão nem próximos de serem achatados. Por isso, a gente não tem o luxo que a Suécia teve de vencer a pandemia apenas com medidas brandas de contenção. Infelizmente, isso foi devido a tanta desinformação que foi espalhada pelo país. E também devido à desinformação, o Brasil começará a perder muitas vidas que poderiam ter sido evitadas assim que a curva de novos casos por dia ultrapassar a linha de saturação do sistema de saúde. Só para deixar claro, eu não posso definir onde essa linha de saúde está no momento. porque isso vai variar de região para região. Mas você saberá quando ultrapassou ela quando os jornais estiverem noticiando que 100% dos leitos de UTIs já estão ocupados na sua região. E não tenha dúvida, esse é o preço que a gente paga pela desinformação e por não ouvir a ciência. Obrigado.